Um som de forró Eu quero transar, eu quero transar Com uma noite colorida, a matéria ganha vida Eu vou me soltar, e solto no ar Vou te fazer virar, sonhar, amar, delirar Vou te fazer virar, sonhar, amar, delirar Mas eu não quero me amar Eu quero transar, eu quero transar Mas eu não quero me amar Eu quero transar, eu quero transar Mas eu não quero me amar Eu quero transar, eu quero transar Mas eu não quero me amar Eu quero transar, eu quero transar Com uma noite colorida, a matéria ganha vida Eu vou me soltar, e solto no ar Vou te fazer virar, sonhar, amar, delirar Vou te fazer virar, sonhar, amar, delirar Mas eu não quero me amar Eu quero transar, eu quero transar Mas eu não quero me amar Eu quero transar, eu quero transar Mes com ela, mes com ela, mes remexi-a Mes com ela, mes com ela, mes remexi-a Valeu, mestre, vamos ver com Mes com ela, mes com ela, mes com ela, mes remexi-a Mes com ela, mes com ela, mes remexi-a Mas ela mexe com o seu olhar E remexe com o seu balançar É cheigosa, é gostosa, é um tesão Mas ela mexe com o meu coração Mas ela mexe com o seu olhar E remexe com o seu balançar É cheigosa, é gostosa, é um tesão Mas ela mexe com o meu coração E como tu, e como tu, e como tu, e como tu, e como tu Oh negrito como tu, sempre está no ceguru Oh negrito como tu, pouco mais que tu Oh negrito como tu, sempre está no ceguru Oh negrito como tu, pouco mais que tu Oh negrito como tu, pouco mais que tu E como tu, sempre está no ceguru Oh negrito como tu, Jack